Olá pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo a gente vai continuar falando sobre a glândula hipófise. Lembrem-se que no vídeo anterior nós falamos sobre a porção posterior dessa glândula, também chamada de neurohipófise. Agora chegou a vez de falarmos da porção anterior dessa glândula, também chamada de adenohipófise. Diferente da neurohipófise, a adenohipófise é constituída por várias pequenas células endócrinas que podem secretar 6 hormônios diferentes, prolactina GH, TSH, CTH, LH e FSH. A secreção de todos esses hormônios pode ser regulada pelo hipotálamo. Mas como? Para responder essa pergunta, temos que saber que existe uma circulação especial na adenohipófise, o sistema aporto hipotalâmico hipofisário. Para quem não se lembra, um sistema aporta acontece quando uma artéria se ramifica formando uma rede de capilares, os quais se juntam para formar uma veia, que logo em seguida se ramifica para formar uma segunda rede de capilares, os quais se juntam novamente para formar uma veia, que agora sim leva o sangue penoso para o coração. Aqui na adenohipófise é exatamente isso que acontece. Na primeira rede de capilares, localizada em uma região intermediária entre hipotálamo e a adenohipófise, projeções axonais de neurônios cujos corpos celulares ficam localizados em determinados núcleos hipotalâmicos, secretam hormônios que seguem pelo sistema aporta-hipotalâmico hipofisário, até a segunda rede de capilares localizados na adenohipófise. Esses hormônios, então, podem se ligar em seus receptores presentes nas células endócrinas da adenohipófise e podem estimular ou inibir a secreção dos hormônios dessas células. Ou seja, o hipotálamo regula a secreção hormonal da adenohipófise através da secreção de hormônios hipotalâmicos. Esses hormônios hipotalâmicos regulam a secreção dos seis hormônios da adenohipófise, prolactina GH, TSH, CTH, LH e FSH. Aqui eu aproveito e faço a seguinte pergunta. Se a adenohipófise secreta seis hormônios diferentes, quantos tipos de células endócrinas vocês acham que existe nessa célula? Se você pensou seis, errou. Na verdade, há cinco tipos de células diferentes. Os tireotrófos que secretam a tireotrofina ou TSH, os corticotrófos que secretam a corticotrofina ou ACTH, os gonadotrófos que secretam as gonadotrofinas LH e FSH, os somatotrófos que secretam a somatostatina ou GH, e os lactotrófos que secretam a prolactina. Todos os hormônios da adenohipófise são hormônios proteicos. Logo, a síntese desses hormônios ocorre de acordo com os processos de síntese de proteínas e podem ficar estocados em grânulos secretórios até que um sinal de liberação, como por exemplo, a sinalização de um hormônio hipotalâmico ocorra, dando início à exocitose desses grânulos e à secreção desses hormônios. Uma vez na circulação, esses hormônios, que são hidrossolúveis, são transportados em sua grande maioria na sua forma livre pela corrente sanguínea. Ao chegar em suas células-alvo, se ligam a receptores de membrana específicos, alterando o funcionamento dessas células. Mas quais são as principais células-alvo de cada hormônio da adenohipófise? Com exceção da prolactina, todos os hormônios da adenohipófise têm como principal alvo outras glândulas endócrinas. Por exemplo, o TSH ou tireotrofina vai agir na tireoide, estimulando a secreção dos hormônios tireoideanos. O ACTH ou corticotrofina vai agir no córtex da glândula adrenal, também chamada de suprarenal, estimulando a secreção dos glicocorticoides. O LH e o FSH, as gonadotrofinas, vão agir nas gônadas ovários, nas mulheres e testículos, nos homens, estimulando a secreção dos hormônios sexuais. O GH, também chamado de somatotrofina, vai agir em praticamente todas as células do organismo, promovendo crescimento. Mas, especialmente no fígado, ele pode estimular a secreção de um outro fator de crescimento, o IGF-1. Por fim, a prolactina não age sobre uma glândula endócrina, mas age sobre uma glândula exócrina, a glândula mamária, e estimula a produção de leite nessa glândula. Portanto, com exceção da prolactina, todos os hormônios da adenipófise fazem parte de um eixo hormonal, um eixo hipotálamo-hipófise-glândulas endócrinas. Como assim? De modo geral, esses eixos hormonais funcionam da seguinte forma. O hipotálamo secreta o primeiro hormônio do eixo, que pode regular a secreção do segundo hormônio do eixo, o hormônio da adenipófise. Uma vez secretado, esse hormônio da adenipófise pode regular a secreção de um terceiro hormônio do eixo, um hormônio de alguma outra glândula endócrina. Quando as concentrações do hormônio da adenipófise ou da outra glândula aumentam, eles podem fazer feedback negativo e inibir o eixo hormonal. Neste vídeo, eu não vou falar sobre cada eixo hormonal da adenipófise, pois eles serão abordados com mais detalhes em outros vídeos. Mas como a prolactina é uma exceção, falaremos sobre a regulação da secreção desse hormônio neste vídeo mesmo. Então, a regulação da prolactina, gente, é bem simples. Como vimos, a principal função desse hormônio é estimular a produção de leite. Portanto, ela deve ser secretada durante o período de amamentação das mulheres. Então, enquanto a mulher não precisar amamentar, neurônios do hipotálamo secretam dopamina na circulação porto-hipotalâmica hipofisária, que, ao se ligarem seus receptores nos lactotrófos, inibe a secreção de prolactina. Mas durante a amamentação, um dos principais estímulos para secretar a prolactina é a própria sucção que os bebês fazem durante a amamentação. Isso ativa mecanorreceptores locais, que enviam informações sensoriais até o hipotálamo, causando inibição da secreção da dopamina. Sem dopamina, chegando na adenipófise, a secreção da prolactina pode acontecer e a produção de leite pode ser estimulada nas glândulas mamárias. Bom, então, resumindo tudo o que a gente viu nesse vídeo, lembrem-se que a adenipófise é constituída por cinco tipos de células endócrinas, que secretam no total seis hormônios diferentes. A regulação da secreção dos hormônios da adenipófise pelo hipotálamo acontece por meio da secreção dos hormônios hipotalâmicos lá no sistema porta-hipotalâmico hipofisário. Com exceção da prolactina, cada hormônio da adenipófise faz parte de um eixo hormonal bastante complexo, chamado de eixo hipotálamo-hipófise-glândulas. O principal estímulo para a secreção da prolactina acontece durante a amamentação. Bom, se vocês ficaram com alguma dúvida, podem deixar aí nos comentários que a gente tenta responder, beleza? A gente se vê num próximo vídeo. Abraço!